O governo federal anunciou a arrecadação recorde em 2021, o maior resultado em 27 anos. A boa notícia para os cofres públicos se baseou em diversos fatores, alguns negativos, como inflação alta e desvalorização do real. Os cofres do governo nunca estiveram tão cheios. De acordo com a Receita Federal, em 2021 foram arrecadados R$ 1,8 trilhão com impostos federais, um crescimento real de 17,3% em relação ao ano anterior e que representa o melhor resultado em 27 anos. A maior parte veio da Receita Previdenciária. Outros tributos que impulsionaram a arrecadação foram o PIS-COFINS, com R$ 384 bilhões, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que juntos renderam R$ 393 bilhões, um aumento real de 31,1% em relação ao ano anterior. Segundo a Receita, os resultados são reflexo do crescimento da economia. Nós tivemos um aumento também muito expressivo naqueles tributos que incidem sobre os lucros e rendimentos das empresas. Então isso sinaliza que as empresas efetivamente tiveram lucratividade crescente durante o ano de 2021. E nós temos já uma tendência, pelos dados de janeiro de 2022, que esse aumento, esse crescimento econômico, essa retomada do crescimento econômico, ele vai aumentar, será crescente durante o ano de 2022. O otimismo não é acompanhado por economistas que alertam que a melhora foi influenciada por fatores específicos. Enquanto a alta do dólar e principalmente a inflação derrubaram o poder de compra dos brasileiros, ajudaram a turbinar as receitas do governo. O real desvalorizado frente ao dólar impulsiona o valor das importações e turbina as receitas de impostos aplicados a produtos que vêm de fora. E quando os produtos aqui dentro ficam mais caros, mais dinheiro é arrecadado. A inflação faz com que os preços subam e a arrecadação é feita em cima de impostos sobre esses preços. Então se os preços sobem mais, é natural que a arrecadação nominal suba também. Então o que a gente viu no ano passado foi uma combinação de economia mais forte com inflação muito trevada. Para este ano, o crescimento do PIB é estimado em 0,29%, muito abaixo do avanço de cerca de 4% no ano passado. A atividade econômica mais fraca deve diminuir o ritmo da arrecadação, o que liga o alerta para os gastos do governo. Acho que o mais importante é a gente não tomar como certo esse crescimento da arrecadação, achar que isso vai ser uma coisa constante e contratar gastos pensando nesse crescimento da receita. A gente tem que estar de olho sempre na capacidade do governo controlar suas despesas. Se ele muda muito as regras, sinaliza muito o aumento de gastos, toda essa arrecadação adicional acaba sendo consumida por despesas. E aí você não sobra da caixa para pagar a dívida.